Primeiramente, nós vamos entender os componentes de uma rede. Quando nós falamos em câmera IP, nós falamos em rede. A câmera IP, ela é instalada na sua rede. Então, como que funciona isso? O que você precisa? Bom, você vai precisar de um modem, logicamente para receber o sinal da internet. Vai precisar de um roteador, né? Normalmente as pessoas já têm um roteador em casa, onde transferem através do roteador ali, para o seu Wi-Fi, para outros computadores. O switch faz parte também. Então, o projeto que você vai ter câmeras, você é obrigado a ter um switch. Então, a partir de quatro câmeras, você já tem que ter um switch para gerenciar essas imagens. O switch pode ser com tecnologia PoE, que é uma tecnologia que já leva alimentação pelo próprio cabo de rede. Ou pode ser um switch simples. Então, nós vamos entender isso um pouquinho mais para frente. Tecnologia PoE, que eu falei agora, é a tecnologia onde já leva alimentação pelo próprio cabo de rede. Então, você não vai precisar passar mais um cabo de energia, se você utilizar a tecnologia PoE. Por quê? Porque ela vai através do cabo de rede, que é esse cabo que está mostrando aqui, vai passar já energia e vai, a sua câmera já vai ter essa energia e passar os dados pelo único cabo. E você pode utilizar aqui, rádios outdoor, que dá uma infinidade de possibilidades aí, para você fazer aí no seu projeto, em grandes distâncias, sem passar fios. Vamos entender melhor um pouquinho essa logística. Bem, a princípio você vai ter a tua internet, na sua residência, na sua empresa, vai estar recebendo através do MOLLE. Então, para você instalar um sistema de câmeras IP, você pode utilizar o switch, como eu falei, com o sistema PoE, que já fica mais fácil de você passar a energia já pelo cabo e evitar a dor de cabeça de estar passando o cabo de energia e outras coisas. Então, vai baratear o custo, além de simplificar o serviço. Você vai fazer com que o serviço de instalação renda mais, ou seja, fique mais econômico e mais rápido. Então, você vai precisar aqui do teu modem, do switch e o switch vai ligado na sua câmera. A câmera, no caso, vai trazer um cabo até o switch, que é um cabo de rede. Esse cabo de rede pode ser o CAT5. E aqui do switch, você vai escolher se você quer gravar num NVD, que é um gravador especial para gravar câmeras de rede, ou se você quer gravar no teu computador. Então, você tem que puxar um cabo de rede para o seu computador, se você quiser que grave no seu computador. Se você escolher a opção do computador, a Intelbras disponibiliza no seu site um software que se chama SIM+. Esse software é gratuito e ele gerencia gratuitamente até 16 câmeras. A partir daí, você já tem que ter uma licença dele para administrar mais câmeras. Mas, ele é possível gravar várias câmeras nele. Então, basicamente é isso que você vai precisar para gravar a sua câmera IP. Mas, aqui tem uma grande diferença. Vocês podem ver que aqui sai um cabo para uma antena. E essa antena está transmitindo o sinal para outra antena, que está recebendo aqui as imagens, o pacote de dados dessa outra câmera que está no poste. Então, isso é possível fazer pelo sistema IP. Então, você pode, aqui, pôr num poste lá uma câmera. Tem que ter energia para essa câmera. Isso é óbvio, né? Uma energia, se for uma câmera aqui, Speed Dome, tem que ser 24 volts, né? Pode ser um transformador. Você pode pegar a réplica direto da energia, né? E pôr um transformador aqui próximo para alimentar ela. E vai trazer um cabinho de rede na antena. E essa antena vai enxergar essa outra antena aqui, que vai transmitir os dados para o switch. E o switch vai gravar. Vai transmitir para o NVD ou para o computador, onde vai ser gravada essas informações. Ok? Então, prosseguindo. O switch pode ser um switch gerenciável ou não. O gerenciável, qual é a opção? A opção aqui, assim, qual é a diferença do gerenciável para o não gerenciável? O gerenciável é que você pode escolher, pode gerenciar as portas de saída dele. Então, por exemplo, aqui, você seleciona as portas que vão sair para os computadores, as portas que vão ser para a telefonia IP e as portas que vão ser para o teu setor de segurança. Por que essa parte é importante? Porque os gerenciáveis, normalmente, eles são mais seguros. Então, por isso que várias pessoas optam por escolher switches gerenciáveis. E com tecnologia PoE, que facilita ainda mais, que através de um único cabo vai passar energia também. Então, essas informações são importantes. Agora aqui, é a tecnologia PoE que eu estava falando tanto. Então, por que ela é importante? Porque ela não precisa ali de tomada perto da câmera. Por quê? Porque vai passar a energia e os dados por um único cabo. Vai simplificar o projeto, vai dar mais segurança e confiabilidade. E você vai utilizar apenas um cabo. Através de um cabo de rede, você vai fazer com que ela tenha a energia e os dados necessários. Então, por isso que é muito importante essa tecnologia PoE. Talvez, na hora de você comprar, talvez o switch é bem mais caro do que um switch normal, que não tem a PoE. Mas só pela parte que você vai economizar em cabos de energia, vai economizar em mão de obra, já compensa isso tudo. Então, vale a pena investir nessa tecnologia PoE. Agora aqui, é muito importante você saber que há um padrão dessa tecnologia, que é o padrão 802.3 AF, onde esses switches que têm esse padrão são para câmeras simples. Câmeras IP, mas que são simples. Então, essas câmeras vão funcionar normalmente, porque cada porta dessa vai levar até 15,4 watts de potência por porta. Então, você não vai ter problema com essas câmeras. Por outro lado, aqui tem o padrão 802.3 AT, que hoje a Intelbras já tem umas câmeras de tecnologia IP com tecnologia PoE. Então, o que acontece? Para você conseguir alimentar essas câmeras Speed Dome, que são com tecnologia PoE, é necessário o padrão 802.3 AT, que leva o dobro de potência por porta. Se você não pôr esse gravador com esse padrão aqui para funcionar uma Speed Dome, ela não vai funcionar. Então, prestem muita atenção nisso, tá? Se você for utilizar uma Speed Dome, tem que ser o padrão 802.3 AT, se você quiser que ela use a tecnologia PoE, ok? Então, só para ficar bem claro esse detalhe aí, que eu acho que é muito interessante. Beleza? Se ficou alguma dúvida, você já sabe que pode entrar em contato conosco aí, que nós vamos ter o prazer em retirar a dúvida para você. Agora aqui, rádios outdoor. Então, os rádios outdoor é uma comunicação sem fio em projetos de CFTV e IP. Elas interligam câmeras em ambientes externos, garantem a qualidade da imagem e a praticidade para os locais de difícil acesso. Aqui, então, você vai ter uma antena para receber o sinal e uma que vai enviar os pacotes de dados, né? Então, praticamente, você vai alimentar ela numa fonte, que nem eu falei antes, né? Tem que ter uma alimentação para a câmera. Se for uma Speed Dome, é 24 volts. Se for uma câmera IP normal, é 12 volts. Então, você tem que ter uma fonte para fazer essa alimentação da câmera. E o rádio vai transmitir os dados para o outro rádio. Tem rádios aí que chegam até a 5 mil metros de distância. Eles têm que se enxergar, né? Então, um tem que visualizar o outro rádio para poder passar esse pacote de dados. Aí, cada um ali, nesse caso do rádio, cada um é definido ali pelo pacote de dados que você quer enviar. Então, muito importante também na hora da definição de qual modelo de rádio que você vai escolher. O cabeamento também é fundamental. Quando você utilizar um cabeamento, o cabeamento vai transferir os dados e também pode transferir a energia, né? E é fundamental a escolha de um cabo bom para que tenha qualidade de imagem e bom desempenho. E tem a categoria 5, que é o CAT 5E, e tem a categoria 6. Então, aqui, a categoria 5E é recomendada para conectar as câmeras IP até o seu suíte, ok? E a categoria 6 é recomendada para fazer a interligação entre os suítes e também ligar o suíte até o gravador ou até ali o seu computador. Essas informações são também importantes porque são em detalhes que você vai melhorar a qualidade de imagem aí da sua instalação. Então, aqui tem um exemplo, ó. A distância máxima recomendada pela Intelbras é de 100 metros, para que você não tenha perca de qualidade de imagem, ok? Então, você vai utilizar o CAT 5E aqui, que é o cabeamento azul, né? Das câmeras até no suíte, né? Se você tiver mais de um suíte e você quiser interligar eles, você vai usar o CAT 6E aqui para interligar eles e do suíte aqui no gravador também o CAT 6E, ok? Então, essa é a recomendação aí pela Intelbras. Agora, também falando do cabo, né? A importância do cabo bom é que ele tem que ter 100% de cobre recomendado, né? E ser homologado pela Anatel, ok? Então, talvez você compre um cabo muito barato, mas aí talvez não dê aquela qualidade de imagem, né? Talvez dê interferência. Então, por isso que é recomendado ou você compra um cabo homologado pela Anatel e 100% de cobre, né? Que daí você não tem problema com o cabeamento. Você vai garantir aí qualidade de imagem na sua instalação. Agora, se passou aí de 100 metros, então qual é a opção? Ah, mas a minha instalação é 300 metros, é 500 metros, é 5.000 metros. Bom, aí nós recomendamos a utilização de fibra óptica, ok? Então, tem alguns suítes com saída aí para fibra óptica que você pode utilizar. Aqui tem a fibra multimodo, que é até 550 metros, e tem a fibra monomodo, que é até 20 quilômetros, tá? Que você pode estar optando por essas tecnologias aí de fibra óptica. Aqui tem um cenário mostrando como que pode ser a aplicação aqui num prédio, né? Então, vem mostrando aqui a câmera, o computador, né? Conectado no suíte, um suíte interligado com outro suíte, onde está interligado com as câmeras e um gravador, né? E aqui ainda tem um detalhe bem interessante, que foi colocada uma antena em cima desse prédio, que está recebendo os dados dessa câmera aqui instalada no poste, né? Veja que tem um outro rádio aqui, então está transmitindo via rádio, aqui ó, via sem fio, né? Está transmitindo aqui via rádio as informações, pacotes de dados aqui, tudo para gravar no sistema ali, no servidor ou no NVD, ok? Agora vamos falar um pouquinho do Interbras Cloud. Interbras Cloud, ele facilita, veio para facilitar a vida de todos nós. Na verdade, por simples passos ali, você baixa o aplicativo no teu celular, faz a leitura do código QR e pronto. Já está resolvido o acesso remoto no teu celular. Mesmo o sistema também vai funcionar no teu NVD, então isso veio para dar mais segurança, confiabilidade, não necessita abertura de porta, não necessita alterar a configuração do teu roteador. É muito eficiente e rápido aí nessas soluções aí de conexão via aplicativo. Então, aqui também tem um software que ajuda na configuração das câmeras IP, que se chama IP Utility. Esse software você vai encontrar no site da Interbras também e ele ajuda na busca das câmeras conectadas aí na sua rede, vai ajudar você a localizar todos os endereços das câmeras IP e ajudar a configurar aí as suas câmeras que você não consegue, talvez por algum motivo, fazer a localização delas. Então, através desse dispositivo, você faz a busca das suas câmeras na rede. E aqui ela vai dar o endereço a todos, e aí fica mais fácil de você estar administrando todas as suas câmeras. Aqui também tem uma informação sobre o bitrate da câmera, que pode variar aqui dependendo da resolução e da taxa de frames configurada. Então, aqui mostra a resolução, aqui a quantidade de frames e aqui o bitrate de cada uma. Essas informações são importantes porque na hora de você configurar elas no seu NVD ou no seu servidor, você vai ter alguns campos lá que pedem essas informações aqui de bitrate e você vai saber aí as informações corretas. Eu espero ter ajudado vocês com essas informações. Agradeço muito por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, dá um like, compartilha, ajuda aí nosso canal. E qualquer dúvida que você tiver, pode entrar em contato conosco. E nós vamos fazer o possível para tentar ajudar você. E aí Tchau, tchau.